que eles não estão sentindo esse espírito de oposição pelos nossos parlamentares. Claro que muitos divergem, mas eu acho que roupa suja tem que ser lavada dentro do PL e sair daqui com uma resposta concreta, porque o PT, ele não é bobo. Vocês sabem que muitas vezes está tendo reunião e o próprio presidente está ligando para mudar toda a articulação ali no momento. Então eles são articulados e nós temos que aprender. Por muito tempo nós falhamos, eu me incluo por ser esposa do Jair Bolsonaro, quando ele foi presidente. Muitas vezes nós erramos porque nós somos do coração, porque o nosso projeto não é de poder. O nosso projeto é de Brasil, é de libertação, é de prosperidade. Mas eles são maliciosos, ardilosos e articulados. Então a gente tem que aprender também um pouquinho como eles agem. Então o meu pedido hoje é que vocês tenham sabedoria, discernimento e união. Não adianta aqui vocês concordarem, quando atravessarem a pista, cada um votar de uma forma. Boa, Michel. Porque o que a gente não quer ouvir é que o deputado do PL é meu ansia. A gente não quer ouvir isso. Sabe, isso é muito triste. E isso enfraquece a nossa base. Nós somos maioria, a maioria tem poder. A maioria tem poder de decisão. E vocês estão ali para dar continuidade ao trabalho do nosso presidente Valdemar e do nosso eterno capitão. Estou às ordens, meu capitão. E aí abrindo um parênteses aqui do dia que ele se tornou inelegível por uma injustiça. E a gente sabe, mas como bem o senador Magno falou, o pastor também, Márcio Feliciano. A gente sabe o que é perseguição. E que não ia ser fácil. A partir do momento que você coloca o nome de Deus, o inferno, ele se levanta contra nós. É verdade. E nós estamos aqui trabalhando, fazendo justiça social, cuidando daqueles que mais precisam. Que é o que a palavra de Deus diz, nós somos cristãos. Nós estamos aqui defendendo as nossas bandeiras conservadoras. Nós estamos aqui defendendo a família, a vida, os nossos jovens. Princípios, valores, que o outro lado não tem. E aí é só para abrir um parênteses para o presidente Valdemar. Que no dia eu fui fazer um textinho e eu copiei o texto, pastor. E quando eu colei, saiu o Colossenses 3.5, era o Colossenses 3.25. Deu matéria, percutiu em todas. Mais do que quando o ditador pisou no Brasil. Foi uma coisa de louco. Falei, gente, como que pode? Só para dizer, amor, que nós confiamos em você. Você nunca mudou. Quem te conheceu há 28 anos atrás, sabe que você continua a mesma pessoa. Eu que já comi meio quilo de sal com você em quase 16 anos, te conheço. Sei que você não tem nenhuma maldade. Não tem nenhum projeto de poder. Sei que você se entregou por um propósito e por uma missão. Que a nossa vida foi para vitrine. Que a nossa vida mudou da água para o vinho. E que nós sofremos e sofremos ainda. Mas eu quero dizer que eu estou com você ao seu lado. Muito bem, Michelle! Não só eu, mas toda essa bancada. E nós queremos que a gente apareceu. E que se tiver alguma intriga, alguma indiferença, que vocês venham até o pé, que a gente possa começar. Para que eles vejam que nós somos fortes e que nós vamos trabalhar pelo nosso Brasil. E aqui eu quero agradecer a presença de todos vocês. Divergir todo mundo que derra. Mas a gente tem que chegar no consenso, que é pelo bem do nosso Brasil. E se a gente continuar com picuinha, a gente vai enfraquecer e a gente fortalece o outro lado. Que vocês continuem sendo a verdadeira oposição. Mas que vocês continuem firmes, orando, pedindo a Deus. Para que vocês tenham paciência. Para que vocês tenham amor. Para que vocês tenham força. Porque só assim a gente vai vencer o inimigo. E nesse momento... Vem aqui, querido. É, você. Eu sempre esqueço. É que eu acordei cedo. A pessoa chegou uma hora... O Eros. Ele chegou uma hora da manhã. Acordou três, quatro. A gente fica... Vem aqui. Tudo bem? Vem aqui. Vamos declarar o Pai Nosso, todo mundo juntos aqui. Se você puder dar a mão ao seu colega parlamentar ao lado. Vamos declarar que essa nação é do Senhor. Vamos declarar que a nossa vida pertence a Deus. E que nós somos instrumentos dele aqui na Terra. Para abençoar o nosso Brasil. E que isso, amor. Deus tem a capacidade de transformar bênção. São em bênção. Quando nós seguimos o caminho correto. Quando nós não pegamos atalho. A gente pode confiar em Deus. Que independente da circunstância. Ele vai dar uma resposta lá na frente. Hoje nós não entendemos. Mas amanhã nós entenderemos o porquê que Ele permitiu. Deus conhece o coração dos homens. E cabe a Ele fazer a justiça. Michele, querida Presidente Bolsonaro. As suas palavras são mais proféticas do que você pode imaginar. Ao me chamar aqui para a exploração que todos conhecem e podem fazer. Deus quer falar através da senhora que os católicos são de Jesus, da direita e do Bolsonaro. Nós cristãos, e graças a Deus, temos tido cada vez mais essa unidade. Nós não podemos permitir que as pessoas ali vejam os evangélicos como aqueles que são ligados ao presidente Bolsonaro e que defendem os princípios e valores. Não. É verdade, é bem verdade, que uma parcela da comunidade católica, infelizmente influenciada pela maldita teologia da libertação, ele se inclinou para a esquerda. Muitos ignorantes úteis. Mas os católicos fervorosos que defendem a vida, a família, a luta contra o aborto, contra a droga, eu posso afirmar, inclusive, lembrando do saudoso Miguel Martini, que fez o projeto do estatuto do nosso futuro. Se não fossem católicos, carismáticos, renovados, marianos, porque ela é a grande referência de qualquer cristão, o aborto já tinha passado no Brasil, as drogas tinham sido liberadas no Brasil. Nós, católicos, somos evangélicos. Nós temos Jesus Cristo como o Senhor da nossa nação. E se nós nos ajudarmos, como hoje eu vou fazer no plenário, defendendo o meu irmão André Baladão, meu conterrâneo, diz isso, tipo meu amigo, irmão Nicolas, se nós mostrarmos que estamos unidos, o Brasil não será deles. O Brasil será nosso. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O bom nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Amém Antigo da honra, toda glória e todo louvor Para sempre, Jesus Cristo é o Senhor Amém Obrigada, obrigado presidente